O perigo O perigo Você me deixou , nota acostumada Qual você ofongs o meilleur Vem da volta Vem da volta Vem da volta Em sowice Vem da volta galera Que eu vou deixar Você me deixou Ao acumulado E você Farebior Vem pro volta, aqui temos um sorriso e alegria para ser feliz Obrigado, galera! Obrigado, tchau!